E aí, seus marvados! Tudo em Riba? E aí, galera que assiste a TV Radiotec, tudo bom com vocês? Eu estou aqui do lado desses incríveis, né, incríveis cientistas, Iberê Tenório e Mari. Então, eu gostaria primeiro de estar perguntando, né, tipo, como que vocês que abordam diversos temas no canal, como, na verdade, em que vocês realmente são formados e de onde que despertou o conhecimento? Eu sou formada em Terapia Ocupacional. E eu sou formada em Jornalismo. E esse gosto pela ciência no canal foi acontecendo, né? No começo não eram vídeos de ciência, eram vídeos de utilidades domésticas, coisas do dia a dia. Por isso que é o nome manual do mundo, não é manual da ciência. E a ciência é uma coisa que a gente sempre gostou, né, desde pequenininho. Acho que foi acontecendo. É, as pessoas começaram a gostar muito do jeito que a gente explicava. A gente sempre tentava deixar tudo de um jeito fácil. E aí, cada vez mais a gente foi fazendo, as pessoas foram gostando e a gente teve que estudar muito, né? Sim, tanto que a gente tem outros quadros, né? Tipo, bora ver. Hoje eu estou indo para Manaus para mostrar para vocês como funciona o Encontro das Águas. Bora ver. O-Maker. É. Que é ciência, mas não é ciência de experimento, né? É, que são coisas mais na prática e tal. E hoje... É, as coisas, né? É, mas a gente dá tanta importância para que as coisas sejam certas no canal, para a gente não cometer erro. Tem dois físicos que trabalham no Manual do Mundo hoje. Então, para dar uma assistência para a gente, ajudar a testar o experimento, ver se a explicação está bacana. A gente sempre contrata professores, né, para dar assessoria para a gente quando a gente tem alguma dificuldade e tal. Então, a gente leva muito a sério que a informação seja de qualidade no canal. E assim, em meio a todo esse tempo, né, eu acredito que o submarino tem sido um grande gás aí, né? Finalmente, a gente tem vídeo do novo do submarino e as notícias são muito boas. Acabamos de terminar a laminação do bichinho. Ou seja, a fibra foi colocada e a gente tem tipo um casco de tartaruga extremamente forte aqui. Então, tipo assim, qual é a parte mais difícil que vocês estão encontrando agora para o submarino? E quando, na verdade, que ele vai entrar na água? Acho que o difícil do submarino é que ele pode implodir. Então, a pressão da água pode esmagar o submarino. E o submarino, você vai entrar de verdade dentro dele. Essa é a questão. Se fosse só implodir, não teria problema nenhum. Só que quando eu vou estar dentro, então tem que tomar cuidado mesmo. Então, o que mais eu trabalho foi fazer o casco do submarino. Fazer o casco com fibra de vidro, madeira, tudo muito forte. E agora a gente está terminando. Então, como é um veículo complexo de produzir, cheio de encaixe, material caro, difícil de pensar onde encaixar cada coisa. Demorou tanto tempo assim para fazer. Mas agora ele está no finalzinho já. Está perto de entrar na água. E aí vocês estão em turnê pelo Brasil com o livro, o grande livro do Manual do Mundo. O grande livro de ciências do Manual do Mundo. E assim, ele é um complemento do canal. O que os seus seguidores podem esperar desse livro? Nossa, o livro está incrível. Ele é um livro que foi escrito fora do Brasil, fez muito sucesso fora. E a gente, quando viu esse livro em inglês, a gente gostou demais. Ele tinha explicações muito boas, as ilustrações eram muito legais. E ele tem a matéria de ciências que vai desde o ensino fundamental 2 até o médio. E tudo de um jeito muito fácil de entender. Então, todo mundo que está pegando esse livro pode ter 8 anos, pode ter 80, está gostando, está entendendo um monte de coisa que foi difícil de aprender na escola. E no livro está explicado de um jeito fácil, bem ilustrado. Que é a mesma filosofia do Manual do Mundo, né? Que é tanto de uma criança de 8 anos de idade, até alguém de 80 anos de idade consiga entender todos os vídeos. Bem, e isso ele vai inspirando muita gente. Na nossa escola, a gente teve agora a segunda-feira de Química. E praticamente 90% dos nossos experimentos, eles vieram justamente do canal de vocês. Então, como é para vocês estarem se inspirando, novos pesquisadores, novos cientistas, instigando essa galera? Ah, para a gente é incrível, porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente estudou a vida inteira em escola pública. Eu só fui para a escola particular no terceiro ano, no cursinho, sabe? Foi super difícil. Então, quando a gente entrou na faculdade, que também foi uma faculdade pública, foi um choque. Um choque completo. Principalmente para mim, assim, no primeiro ano, eu lembro que eu não conseguia entender nada. E eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer para terminar essa faculdade? Então, a gente começou o Manual do Mundo com a ideia de compartilhar conhecimento mesmo, para que todas as pessoas ficassem empoderadas a partir do conhecimento. E é essa a nossa ideia. Então, saber que as pessoas estão aprendendo com o Manual do Mundo, para a gente é extremamente gratificante, porque a educação transforma as pessoas. O Manual do Mundo tem parceria com algumas escolas particulares e algumas escolas públicas, por exemplo. Particulares, não. Não, a gente, de vez em quando, faz alguma coisa com alguma escola, alguma palestra, algum evento e tal. Mas a gente não tem nenhuma parceria fechada com a escola, não. Não, não. Então, entrevista curta e rápida, mas de uma riqueza enorme para os nossos seguidores. Mas eu acho que vale um joinha, hein? Vale! Acho que vale, hein? Não esquece de deixar o joinha embaixo. Então, é isso aí. Radiotec, você conectado ao conhecimento. Valeu! Muito bom!